Eita monstro velho da pegada ligeira da porra. Aqui é o monstro de papai, solta, 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 solta. Olha a feminha galera, ó. Feminha, olha. Aqui é o monstro de papai criar e preservar. Monstro de papai tirando a feminha. Galo Xô tirou o macho. Monstro de papai tirou a fêmea. Aqui é galo monstro. E vai para o nosso amigo Adriano de Sertânia. Amigo Renan. Amigo Lucas. Amigo Piripiri. Amigo Douglas. Vaniel. O Ilha. Bolo Wallace. Vai para nosso amigo Maílson. Amigo Queca. Amigo Novin. É nóis meu querido. Amigo Piripiri. Enfim. Vai para toda a galera massa e todos os grupos que nós participam. Só tenho a agradecer a todos aí. Que tirou um tempinho para estar dando umas olhadas aí nos nossos vídeos. Dia 25 de setembro de 2021. Monstrinho de papai. Cuida. Valeu. Tchau.